Olá, eu sou Débora Kikuti, narradora de histórias. Olá, meu nome é Beth Belli, trabalho com música. Eu e minha parceira Beth Belli trabalhamos juntas na arte despertar. A chuva vem sol, a chuva vem sol. Conta-se que existia uma princesa tão bonita quanto a luz do sol no outono. E cada dia ela ficava ainda mais bonita. Por isso, as pessoas que moravam nas aldeias do reino tinham certeza que ela era a moça mais bonita do mundo. Muitos queriam se casar com a princesa, mas somente dois pretendentes fizeram o pedido. O fogo e a chuva. A chuva foi visitar a princesa silenciosa e a pediu em casamento. A princesa achou boa a ideia, a chuva era poderosa. Graças às águas que caíam no céu, eles tinham garantido a colheita nos campos, a grama para o rebanho. Graças à chuva, eles tinham água para beber, para se lavar, e os rios e os lagos ficavam cheios de peixes. Por isso, a princesa aceitou a proposta. Mas no mesmo dia e na mesma hora, o fogo visitou o rei e pediu a sua filha em casamento. O rei achou boa a ideia. O fogo era poderoso. Graças às suas chamas, eles mantinham longe os animais perigosos. Eles aqueciam as noites mais frias e iluminavam as noites mais escuras. Por isso, o rei aceitou a proposta. Daí, chamou sua filha e foi contar que tinha aceitado a proposta do fogo. E a princesa disse que havia acabado de aceitar a proposta da chuva. Os dois estavam presos em duas promessas. No dia seguinte, o fogo e a chuva foram visitar a princesa. E o rei anunciou que quem se casaria com a princesa seria aquele que ganhasse a corrida que ele organizaria no dia do casamento. A notícia se espalhou. Tinha quem apostasse no fogo. Tinha quem apostasse na chuva. Até que o dia do casamento e da corrida chegou. Todo mundo olhando observando os tambores, os tambores soavam. O rei ergueu o braço e num gesto a corrida começou. Era um dia de muito vento. Por isso, o fogo disparou na frente. Enquanto isso, a chuva caía em pequenas gotas do céu. As pessoas consideravam que o fogo ganharia a corrida. E ele ia avançando, avançando, avançando. Enquanto isso, a princesa não contava nada pra ninguém, mas tinha uma certeza. Quem quer que fosse que ganhasse a corrida, ela só se casaria com a chuva. O fogo continuou avançando, avançando, avançando. E quando faltavam poucos metros pra ele ganhar, ouviu-se um estrondo no céu. Quando olharam pra cima, viram a chuva, que caiu numa cortina com todas as suas forças. O fogo se apagou rapidamente. E a chuva foi declarada vencedora da corrida. A princesa saiu dançando embaixo da chuva ao som dos tambores. Diz que foi a partir desse dia que surgiu a inimizade entre o fogo e a chuva. E até hoje, quando chove forte, as pessoas saem dançando embaixo da chuva ao som dos tambores pra lembrar do casamento da princesa. Quando a cigarra cantou, clareou, clareou, clareou. Quando a cigarra cantou, me encantou, me encantou. Choveu, choveu, cheiro de terra molhada, água que veio do céu abençoada. Quando a cigarra cantou, clareou, clareou. Quando a cigarra cantou, clareou, me encantou. Quando a cigarra cantou, quando a cigarra cantou, quando a cigarra cantou.